Vou pegar a lapela do lado oposto ao lado que eu tô Entregar pra minha mão que tá embaixo da cabeça dele pra formar um arco Nesse arco minha mão vai entrar, mão de faca, encaixeira o pescoço dele Se minha mão puxa, se minha mão pressiona, bateu Se minha mão puxa, se minha mão puxa, se minha mão puxa